Sete, oito Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céus És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Eu vou construir Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Santo, és incomparável És inivalável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és Ciente o meu coração Tu amor que faz mudar o mundo Santo, és incomparável És inivalável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és Ciente o meu coração O amor que faz mudar o mundo O mundo O mundo O mundo E aí 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 Ai, que louco! Vai lá, que é de novo. Estourou a caixa? Qual é a parte do... Qual é a parte do... Qual é a parte aqui?